Uma boa noite a todos. Mais uma vez, gostaria de parabenizar a mesa diretora desse primeiro bienio, Aloysio Bras do Boi, Rafael De Ange, Lucas Greco e Tainara Faria, pela bela condução que teve nesse bienio 2021 e 2022. E também a nova mesa que vai assumir, a partir do ano de 2023, Paulo Landim, presidente, Aloysio Bras, vice-presidente, Hugo Arduano, primeiro-secretário, e Manuel Espontão, segundo-secretário. E vocês possam fazer uma bela condução para que todos saiam felizes. A população também é isso que espera de todos nós aqui nesta casa. Eu queria que o Paulo estivesse aqui, mas a Tainara também pode estar passando para o Paulo. Na sessão passada eu queria falar, Tainara, de uma demanda, acho que deve ser de todos, aqui dos gabinetes. A empresa que presta manutenção, Tainara, na parte de iluminação pública do município de Araquara. Vai lá. A demora que está tendo para fazer uma troca de lâmpada. Eu não sei como estava o contrato, Lucas, mas parece que tinha uma ronda noturna. Isso que eu queria que o Paulo visse, com o governo, se tem essa ronda noturna. Porque tem locais que você não tem onde identificar. São vias que não tem em casa, e não há como identificar. Quando você identifica, antes eram cinco dias últimos, hoje está passando de 20, quase um mês, para trocar uma lâmpada. Então, tem que rever com essa empresa o que está acontecendo. Passei ontem, até para o prefeito, a Praça Escalamandré Sobrinho, há mais de dias lá, Tainara, com vários postos queimados lá. Então, tem que ver o que está acontecendo. Também, falar um pouco dos nossos trabalhos, agradecer ao secretário de Trânsito, Nelson Carneiro, uma solicitação nossa, que a gente fez um pedido de reforço de sinalização na 9 de julho da Brasil, até Barroso, foi concluído, fez toda essa sinalização. A gente pediu também na São Bento, não sei se já começou na São Bento. uma demanda antiga ali daqueles comerciantes ali da Rua Itália, entre a Bandeirantes e a Mauá, que eram umas vagas de estacionamento de moto, foi concluído a hoje. Demorou um pouco, mas, graças a Deus, essa demanda foi atendida. ao Sérgio Pelicula, sempre prestativo. Uma demanda que a gente pediu, acho que todos devem ter passado por ali, na Carlos Gomes, onde era a Unimed, ali não era nenhum buraco, estava uma cratera ali, pedras soltas. Hoje, o pessoal esteve lá e fez esse reparo. Ao Pelicula, meus agradecimentos, com uma pessoa muito prestativa. E sempre nos atendendo, você pode estar ligando para ele, para o Nilson, não tem horário, eles te atendem. E, para finalizar, mais uma vez, agradecer a todos aí, pelo esse ano, pela saúde de uma sessão ordinária, e que nós tenhamos um ótimo final de ano, e que, em janeiro, possamos estar aí com força total. Em março, a gente perde a nossa companheira aqui, mas está vindo o nosso amigo Sabino, que será sempre bem-vindo aqui. Vamos receber ele com toda alegria, pode ter certeza disso, que é um grande amigo. Então, digo aqui, meu boa noite a todos aí. Obrigado.